Olá, bem-vindos ao canal da Madame de Cheiro. Meu nome é Gisele Santana e eu sou representante das marcas L'Occitane, El Brasil e Marroga. Bem, neste vídeo, gente, eu vou tratar de um assunto que eu acho bem legal e de extrema importância, principalmente na hora que a gente for oferecer este produto aos nossos clientes, que no caso são as fixações, no caso das colônias, tanto da L'Occitane, o Brasil e quanto da Marroga. Eu vou falar para vocês como que eu passo sobre esse assunto com os meus clientes, como que eu falo, porque eu acho muito importante a gente falar a verdade para que na hora que ele estiver utilizando, quem já revende essas marcas sabe que tem alguns produtos que tem a fixação bem curta, não se sentir enganado. Então, assim, eu pelo menos jogo muito a real com eles. Eu falo de verdade como que funciona, para que eles não se sintam enganados e eles saibam o que eles estão levando para casa, tá? Como eu já havia dito no vídeo em que eu explico por que que eu optei em remender essas duas marcas, né? Existe uma diferença entre elas que eu passo para o meu cliente, principalmente na hora de oferecer os perfumes. Por quê? A primeira coisa que eu questiono a eles é qual estilo de fragrância que eles gostam, né? Para eu, para conseguir me direcionar e saber o que eu vou oferecer para eles. É muito importante vocês conhecerem as colônias que vocês estão vendendo porque você não perde nem o seu tempo e nem o tempo dele fazendo eles cheirar vários tipos de fragrância. Normalmente, gente, sempre eu ofereço 3, 4, 5 no máximo e eu sempre vendo dentro desses números de perfumes que eu acabo oferecendo, tá? E assim, o que que eu explico para eles, né? No caso, a L'Occitane, eu deixo muito claro que ela é uma empresa provinda da L'Occitane em Provence, né? Que é uma empresa francesa, porém, a L'Occitane em Brasil utiliza a matéria-prima nossa, brasileira. Os produtos são produzidos aqui no Brasil e eles têm uma característica em fazer produtos bem característicos ao nosso clima brasileiro que é um clima mais quente, é um clima tropical, né? No nosso caso, principalmente aqui onde eu moro que é normal bater 36, 37, 38 graus que é muito quente. Eu deixo isso claro que são colônias mais frescas, são e-au de colônia, a maioria, eu acho que todos, no caso, as fragrâncias da L'Occitane em Brasil são e-au de colônia e existem esse negócio que uns fixam mais que o outro. No caso, quanto mais cítrico, gente, menor a fixação. E se os perfumes forem um pouco mais adocicados, até tiver baunilha, esse tipo de nota na pirâmide olfativa da fragrância, ela tende a ter uma fixação um pouquinho maior, porque são notas na base que ela tem, por si só, ela tem essa longitividade que mantém a fragrância um pouco mais de tempo na pele da pessoa, tá? E aí eu explico que, no caso, o Marrogani, a maioria das suas fragrâncias são e-au de toilette, também eu não sei se são todas, eu acho que não tem também, EDP no caso, e que são, no caso, perfumes que fixam mais que os da L'Occitane, tá? Também não vou te falar que se compara a um perfume importado que dura de 8 até 12 horas, dependendo do perfume. Porém, tem sim maior fixação que o da L'Occitane e é a mesma coisa. Quanto mais cítrico, menor o tempo de fixação na pele, quanto mais doce, maior o tempo de fixação na pele, tá? Outra coisa importante, gente, Quanto mais quente, é menor também a duração do perfume na nossa pele. Por quê? Porque o perfume sai com suor. A gente soa, né? A gente tá, às vezes, andando a pé, quando a gente começa a suar, e aí, ou a gente vai e passa o papelzinho pra secar, nesse ato a gente já tira o perfume do nosso corpo, ou, então, o suor evapora, né? O próprio, naturalmente, do próprio corpo, ele acaba evaporando nisso, o perfume acaba evaporando junto. É um fator que acaba fazendo com que o perfume também suma rapidamente da nossa pele. Outra coisa importante, que é bom deixar clara pro nosso cliente, é que quanto mais hidratada a nossa pele, mais a duração do perfume nela. Então, a gente tem que aconselhar o cliente estar sempre bebendo água, porque a hidratação não é só de fora pra dentro, que também serve a hidratação de dentro pra fora, que é o consumo de líquidos, tá? Passar hidratante, Então, aí leva você a oferecer o hidratante da mesma fragrância do perfume que você tá vendendo, tá? Porque ele vai ajudar a fazer com que essa fragrância dure mais. E, no caso também, eu utilizo, gente, essa técnica que é o caso da vaselina. Você passa um pouquinho, assim, de vaselina só nos pontos, em que a pessoa for aplicar o perfume, também dá uma seguradinha, não é grande coisa, mas ajuda a manter um pouco mais o tempo do perfume na pele. E pra finalizar, uma coisa que eu também passo pra eles, é que quanto mais fraco o perfume, mais a gente pode abusar das borrifadas, passar na roupa, no braço, no corpo, na nuca. E tem aqueles pontos quentes, né? Que fala que é onde que faz com que o perfume exala mais, que é aqui, hein? Atrás da orelha, na nuca, aqui, né? Nesse ponto aqui do braço, nos pulsos, e atrás dos joelhos. Então, são pontos que fazem com que o perfume exale mais. E aí, eu sempre também mostro as miniaturas dos perfumes, né? No caso, a L'Occitane tem bastante miniatura de várias fragrâncias, que eu falo que são opções de levar na bolsa, pra poder fazer o retoque, quando achar que não tá mais sentindo o perfume na pele. É bem legal, é uma opção bem legal pra gente oferecer. No caso, hoje, eu utilizei o capim-limão de tangerina. Realmente, ele é bem fraco, gente. Assim, eu não sei na pele de vocês, mas na minha pele, numa primeira borrifada, eu senti que ele evaporou muito rápido, tanto que eu já reapliquei antes de sair pro trabalho. Aí, eu passei, 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 e nessa segunda vez, parece que aí ficou. Eu senti o perfume em mim pelo menos umas 4, 3, 4 horas. Umas 5 horas, eu ainda senti um pouco o perfume. Agora, já não tem mais nem resquícios dele. Mas é isso, gente. Se você gostou, o assunto de hoje foi esse. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, me segue, e ativa o sininho pra você não perder as notificações. e até uma próxima, gente. Tchau!